e fala fala meu povo sejam todos muito bem-vindos eu sou Daniel Fábio está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para você mais uma grande oportunidade nosso segundo vídeo de hoje hoje é dia 18 de fevereiro de 2022 mais um modelo então vamos conferir juntos é um de Nelson Diplomata 350 veículo ano 1989 carro imponente bonito show de bola veículo chassi Mercedes-Benz O371 motorização traseira esse carro olha só que carro alinhado é parte dianteira para choque pintura bem bonita azul com um branco detalhes em vermelho muito bonito bem original parte dianteira sem sombra de dúvidas o veículo em si é um veículo muito bem cuidado né ele é meio que um moto casa né possui 11 lugares cozinha completa quatro camas solteiro uma de casal carrão aí com ar-condicionado tv banheiro completo gerador de energia um motorhome né bem dizer é um motorhome carrinho aí excelente a gente vê aí de forma geral a parte lateral muito bonito né muito é liso de lata né com rodoar também rodas de ferro já não é aquelas rodas na época não era aquelas rodas raiadas né não puxei Mercedes-Benz também não não lembro se tinha essa opção de vim com essas rodas né parte traseira também olha só parte traseira muito é imponente muito original né impressiona pelos detalhes bem original carrão lanternas para choque detalhei muita linha a lema perfeito das peças na parte interna a a gente vê ali o posto do motorista né os comandos ali de abertura de porta bagageiro volantão Mercedes-Benz a parte de painel dá para pegar mais ou menos aí dá para ter uma noção geral mas dá para ter uma pequena noção somente né na parte interna como eu tinha falado aí tá aí as beliches né 11 cara um carrinho é espaçoso né fizeram motorhome meio que adaptado da tá com porta pacote ainda parte interna do modelo né eu prefiro original né mas quem prefere aí motorhome comente aqui abaixo que você acha deste modelo carrinho aí bem imponente motorhome para 11 pessoas né mas sair com banheiro também cama de casal ao ar-condicionado com as duas poltronas pequenos armários ali também no final é um carrinho adaptado né foi só colocado e adaptado não foi naquele motorhome feito mesmo sob medida nada desse tipo né um carrinho aí que ainda tem muito que se ajustar quatro camas de solteiro um de casal ar-condicionado TV banheiro carrinho aí imponente possui 11 lugares tá pena que ele não mostrou a parte dianteira ali para a gente ver os 11 lugares né mas dá para ter uma noção geral tá então só filho o preço dele o preço dessa máquina é de 60 mil reais pessoal veículo está lá em São Paulo São Paulo município de registro tá quem quiser entrar em contato só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do modelo sempre vai ressaltar que nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo então muito cuidado na hora de negociar para não cair em nenhum golpe tá pessoal então comente aqui abaixo quero saber a sua opinião que você achou deste Nelson diplomata motorhome né então comenta aqui eu sempre gosto de perguntar para vocês né vocês sempre respondem sempre a gente bate papo nos comentários e eu sempre vou respondendo à medida do possível às vezes não consigo responder mas pelo menos um coraçãozinho no comentário eu coloco porque eu já li o comentário beleza pode abraçar todos fiquem todos com Deus Deus abençoe a sua sexta-feira deve ter acabado o dia já desse esse vídeo não sei se vou postar ele meio-dia ou à noite né mas é isso aí forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até a próxima oferta a 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